E hoje foi dia de nebulização em Potirindaba, equipes da Sucém de Rio Preto e Catanduva percorreram bairros próximos ao local onde foi encontrado um macaco com febre amarela. Na região já foram quatro animais encontrados mortos com a doença. As equipes da Sucém se preparam e recebem um mapa dos locais a serem pulverizados. Antes de começar os trabalhos, os agentes avisam e orientam os moradores. Então, para passar um inseticido, a gente precisaria que a senhora deixasse as portas e janelas abertas. Ah, eu desci. Isso. E na hora que o agente chamar aqui para passar um inseticido, a senhora, as pessoas que estiverem na casa, tem que sair e ficar do lado de fora. Tem que passar porque a febre amarela é uma doença que mata, né? Eu acho excelente porque tudo quanto é bichinho que tem aí, vai destruir tudo, vai matar tudo, né? É uma proteção que a gente tem, né? Porque saber, mesmo que cuida, nem sempre a gente pode cuidar, mas os vizinhos não cuidam, né? Então, a gente tem uma certeza maior que vai estar protegido. Já em campo, eles entram de casa em casa. A nebulização foi feita nos três bairros, próximo a uma mata, onde foi encontrado um macaco com a febre amarela. Nossa intenção hoje é que possamos eliminar esse mosquito para que não tenhamos problema de transmissão da febre amarela para ninguém. O macaco foi encontrado no dia 7 deste mês em uma propriedade rural de Potirendaba. Só neste local foram localizados oito animais mortos, mas só foi possível realizar o exame em um deles. O resultado veio no fim do mês. Até agora, quatro macacos com febre amarela foram encontrados mortos em Rio Preto, Ibirá, Pindorama e Potirendaba. Uma pessoa morreu em Badibacite por causa da doença. A preocupação da Secretaria da Saúde é com a proximidade do local onde o macaco foi encontrado para a cidade. Por isso, o trabalho está sendo feito nestes bairros. É que na área urbana, a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Assim que souberam da confirmação da doença no macaco, a vigilância intensificou a visita de agentes em busca de criadouros do mosquito e vacinou quase toda a população. Prevenção necessária para evitar casos da doença em humanos. Porque todo mundo imunizado, todos tomando a vacina, nós vamos ter menos chances. Se Deus quiser, nós não teremos a febre amarela no nosso município em humanos.